Sexta-feira, 17 de abril de 2020, estamos juntos aqui em mais uma edição do Bom Dia Produtor, um ótimo dia para você. O dia começa hoje com imagens da oferta que você confere logo mais a uma hora da tarde, 13 horas pelo canal do Boi, é o leilão virtual Super Nelore, segunda edição. Serão 65 touros PO 100% avaliados e 650 matrizes Nelore cara limpa à sua disposição, mais uma grande realização da Central Leilões, transmitida aqui pelo canal do Boi. É a mais completa agenda de leilões do Agronegócio Nacional, você só encontra aqui. Um ótimo dia para você, obrigado pela sua companhia, muito bom ter você já no comecinho desta manhã de sexta-feira, para a gente dividir aí as primeiras informações do Agronegócio nessa reta final de semana. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre a paralisação de alguns frigoríficos dos Estados Unidos e o benefício que isso pode trazer para o Brasil. E vamos ver também. Venda de milho avança em Mato Grosso. Produtores temem agora pouca chuva. E aqui do Rio Grande do Sul, a gente fala um pouco mais sobre a safra da soja. E nós vamos falar também sobre a exportação de carne halal. E tem, claro, oportunidade de negócio, tem oportunidade de você participar com a gente aqui. E tem muito mais. Fica com a gente. Bom dia, tá começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo, tem gado pra campear Sete horas, sete minutos Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia nesta manhã de sexta-feira E a Embrapa tá usando tecnologia geoespacial pra mapear a pandemia do coronavírus lá no Acre Vamos até Brasília, vamos saber mais destaques sobre este assunto com a participação do Saulo Lopes Bom dia, Saulo Olá, bom dia A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária Fornece mais uma ferramenta importantíssima nesse momento de combate ao coronavírus Momento de calamidade pública no Brasil A Embrapa Territorial de São Paulo Em conjunto com a Embrapa do Acre Está desenvolvendo em Rio Branco, a capital Uma ferramenta que une geociências com medicina e aspecto de vigilância Essa ferramenta normalmente utilizada pra topografia, pra deslocamento de tratores na plantação Pode, com o auxílio das antenas de operadoras de celulares Detectar movimentação de pessoas, os postos de saúde mais próximos dessas localidades As estradas, os acessos, facilitando assim e muito os agentes de saúde na hora de levar providências E também para as pessoas saberem como se movimentar em casos de urgência A Embrapa, que mais uma vez presta essa ajuda Porque no mês passado, Celso Moretti, presidente da Embrapa Ofereceu os laboratórios em conjunto com o Ministério da Agricultura Que são capazes de fazer exames de materiais biológicos E também fazer testagem para detectar o coronavírus É mais uma contribuição dessa importante entidade Neste momento delicado pelo qual o Brasil passa De Brasília, Saulo Lopes Bom, a hora da gente acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo Hoje quem participa com a gente é a analista Juliana Pila Bom, os preços caíram devido às incertezas com relação à demanda e uma maior oferta O cenário positivo com relação à produção na segunda saca Também contribuiu com o mercado mais trouxo Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, em São Paulo Em meados de abril, a saca de 60 kg ficou cotada em média em R$ 56,50 sem o frete Depois de atingir R$ 62,00 no início do mês Apesar da queda, as cotações ainda estão 47% maior que o período do ano passado Para o curto em médio prazo, as incertezas com relação à economia Reflexos sobre a demanda por proteínas e, consequentemente, pelos insumos usados na produção Deverão manter o que é de baixo É isso aí, então vamos ver preços, né? A gente ainda segue falando sobre cotação do boi gordo, ainda com dados apurados pela Scott Consultoria Lembrando que os preços que eu vou te mostrar agora em todas as regiões do país São sempre para uma boiada comum à vista e estão livres de furo rural Vamos lá, vamos começar por aqui, a região sudeste mais uma vez entrando na sua tela Abrindo o nosso giro de preços por todo o Brasil Na região sudeste, nós tivemos queda de R$ 1,00 no norte de Minas Gerais Apenas essa movimentação Na região sul, não tivemos movimentação Os preços seguem sem alterações em relação ao último fechamento Chegando aqui para o lado do centro-oeste Na tela que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul Tivemos apenas uma alta de R$ 4,00 em Três Lagoas Aqui no interior do Mato Grosso do Sul Na segunda tela do centro-oeste, com destaque para Mato Grosso Preços também em instabilidade, sem alterações em relação ao último fechamento Vamos para o nordeste agora O nordeste teve movimento de queda de R$ 3,00 no oeste da Bahia E queda de R$ 2,00 no sul também da Bahia Vamos agora para a região norte, encerrando o nosso giro A região norte apresentou alta de R$ 1,00 em redenção no Pará E alta de R$ 5,00 em Rondônia E a gente acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem A apuração, lembrando sempre, é da Scott Consultoria Música A negociação do milho segundo a safra 2019-2020 já atingiu quase 80% lá no Mato Grosso. Vamos até lá saber mais informações com o Valdir Pacheco. A segunda safra de milho em Mato Grosso pode ser considerada até então como uma safra normal. Pois desde o seu início recebeu volume de chuvas o suficiente para o seu bom desenvolvimento. A preocupação agora dos produtores é com relação ao desenvolvimento da lavoura devido a uma possível escassez de chuva. Na comercialização do mês de março houve um avanço de 3,27 pontos percentuais se comparado ao mês de fevereiro. Totalizando 76,67% da produção matogrossense negociada para a safra 2019-2020, de acordo com o último boletim do IMEA, Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária. Como a moeda norte-americana atingiu altos patamares no mês de fevereiro, os produtores tiveram maior interesse em garantir o preço para a safra 2020-2021. Consequentemente, foi registrado um avanço de 7,92 pontos percentuais em relação a fevereiro, representando 23,09% da safra do próximo ano já comercializada no Estado. Afinal, a cautela mantida pelos produtores para os negócios na safra 2019-2020 é importante, pois em algumas regiões deste imenso Estado, as previsões climáticas estão apontando baixos volumes de chuva até o final deste mês. É o que conclui o boletim do IMEA. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco. E a pandemia de coronavírus vem atingindo as operações de processamento de carne nos Estados Unidos. Que começam a sofrer uma desaceleração ou paralisação temporária da produção em alguns frigoríficos, diante da ausência de funcionários que adoeceram ou ficaram em casa por medo do contágio. Isso, de certa forma, beneficia o Brasil. Acompanhe mais detalhes no comentário do João Pedro Coutinho Dias. Esse coronavírus, que todo dia tem uma notícia ruim para a gente comentar, agora são a questão dos frigoríficos em alguns países do mundo que pararam de funcionar em função de contaminação de alguns funcionários. O frigorífico é um local complicado, tem câmara fria, tem muita proximidade entre as pessoas, é um ambiente propício para esse vírus se disseminar. Então, nos Estados Unidos, alguns frigoríficos de suínos e aves pararam de funcionar em função disso. Houve casos de 15, 20 casos de pessoas contaminadas com o coronavírus. No caso de frango, é extremamente complicado o processo. O frango tem 40 e poucos dias, tem que mandar para o frigorífico. E aí, como é que faz? Você não tem o frigorífico para. É difícil você realocar em outras plantas próximas ou um pouco mais distantes. É difícil fazer isso. Há um problema sério até porque as plantas trabalham normalmente próximas ao seu limite, com a sua capacidade de abaixo. O suíno, se você ficar com a granja, a relação dele em termos de consumo de alimentos e acúmulo de peso, ela se deteriora. Porque o animal vai começar a acumular gordura em vez de acumular músculo. Então, também é complicado o processo. Povinos é um pouco mais fácil. Não tem, fecha, talvez, se os governos tiveram bom senso, abrem as barreiras entre os Estados, principalmente na questão tributária. E é possível você deslocar animais a 300, 400, 500 quilômetros. Aqui no Brasil, até agora, foram poucos casos relatados. Algum caso em Santa Catarina. Só que, se você pegar o sul do Brasil, daqui para frente nós entramos na época do inverno. O inverno tende a criar condições mais propícias para a infecção do vírus. Porque as pessoas se reúnem, ficam fechadas. Não há circulação de ar. Uma série de detalhes importantes. E 70% quase da produção de frango e suíno no Brasil estão nos três estados do sul do Brasil. O que o frigorífico, o que as empresas frigoríficas têm que fazer nesse momento? O máximo de cautela possível. O máximo de prevenção. Conver a questão de temperaturas dos funcionários. Trabalhos permanentes de orientação para evitar que casos aconteçam. Porque se acontecer, normalmente o custo é muito caro para a indústria e para os produtores. Bom, amanhã e segunda-feira, a Central Leilões realiza junto com a Nelore 100 uma dobradinha. Primeiro com uma oferta de touros e outra de matrizes. Mas quem dá o detalhe dessa dobradinha é o João Campos. Olá, amigos! Agora, dia 18 de abril, será dada a largada a uma rodada dupla de negócios por conta dos mais de 50 anos de seleção do Nelore 100. Carlos Eduardo Novaes, a Fazenda Crioula, traz mais uma vez o melhor do seu Nelore. Funcional, aliado a um caráter racial impecável, muita carcaça, números consistentes. Eu acho que o equilíbrio, né? Nos leilões do Nelore 100 nós sempre destacamos o equilíbrio dos animais. Serão dois dias de muito trabalho e de muita oferta. Oferta com volume e com qualidade para você que assiste aqui ao Canal do Boi. Na primeira oferta será justamente no sábado, dia 18 de abril, às 14 horas, aonde será apresentada aos senhores essa tourada que os senhores veem na tela. 150 reprodutores Nelore 100 prontos para servir no ponto de soltar com a vacada. Avaliação genética impecável, caracterização funcional em dia, animais que têm aprumos bem feitos, umbigo, aparelho funcional extremamente corrigido, que são oriundos, inclusive, dos critérios de avaliação e de trabalho internos do Nelore 100, como facilidade de parto, habilidade materna e demais características funcionais. Sábado, a partir das 14 horas, aqui no Canal do Boi e na plataforma digital Central Leilões. Vale lembrar que esse leilão Nelore 100 conta com a parceria com a Brasil com o Z e com a Dueto Consultoria. Aí a gente pula o domingo. Na segunda-feira, aí à noite, os senhores terão a oportunidade de investir em matrizes do Nelore 100. A partir das 20 horas e 30 minutos, serão ofertadas 130 matrizes Nelore 100, dentre elas, bezerras, novilhas e vacas. Então, ao todo, são quase 300 animais oriundos desse trabalho de mais de 50 anos de seleção, com características impecáveis para uma produção pecuária eficiente. Sábado, dia 18, a partir das 14 horas, 150 touros e na segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, com 130 matrizes. Todos com transmissão aqui pelo Canal do Boi e pela plataforma digital Central Leilões. Contamos mais uma vez com a sua audiência e com os seus lances. Mais informações, catálogo, imagens e, obviamente, todas as informações do remate, você encontra no centralleilões.com.br ou pelos telefones 18 3608-0999 e 18 99637-2999. Contamos mais uma vez com a sua audiência. Eu volto agora a Campo Grande, direto dos estúdios do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Valeu, João! Só lembro que, além do centralleilões.com.br, você também tem informações sobre esta e outras grandes realizações em relação aos leilões, também no portal sba1.com, onde, inclusive, a gente também está com programação ao vivo para você acompanhar nas plataformas digitais. Além aqui da televisão, você pode acompanhar todos os programas aqui do Canal do Boi pelo sba1.com, pelo aplicativo SBA Play e também pela página do Canal do Boi lá no Facebook. E também pode participar, interagindo com a gente por qualquer um desses canais e pelo 99863001. E aproveita e faz isso agora. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. É hora de você pegar o telefone aí, abrir o seu WhatsApp, participar com a gente, mandar o que você quiser. Foto, vídeo, nota de texto, áudio, do jeito que você quiser. Lembro mais uma vez, né, você tem acompanhado eu fazer isso praticamente todos os dias aqui, você está vendo aqui, né, agro não para. É a hashtag que a gente está trabalhando aí, valorizando o homem do campo, valorizando o agronegócio, que não pode parar, que tem que manter a economia ativa e também garantir o abastecimento de quem tem que ficar em casa. Então, você de qualquer parte do Brasil que continua trabalhando ativamente com o seu agronegócio aí, pode mandar uma foto ou um vídeo para a gente aqui, mostrando o dia a dia aí da sua produção, para a gente dividir com todo o Brasil aqui através das lentes do Canal do Boi. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as exportações de carne halal para a Arábia Saudita. E claro, tem muito mais assunto para você. Fica com a gente. Primeira prisão do tempo que chega também para você, é justamente em relação às cidades aqui do Centro-Oeste. Volto já. 7 horas 24 minutos, já estou de volta. E a Arábia Saudita é um grande parceiro e comercial do nosso país. Em março deste ano, os embarques de frango brasileiro abatido no sistema halal tiveram um acréscimo de 3,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Nos próximos dias, se inicia no calendário islâmico o Ramadã, o ritual obrigatório que acontece todos os anos, quando as famílias de muçulmanos de mundo inteiro fazem o jejum durante o dia e se reúnem para comemorar depois que o sol se põe. Este ano, as comemorações precisarão ser limitadas. Veja mais detalhes na entrevista que a jornalista Sara Kirchhoff realizou através de Skype com Alis Saif, vice-presidente do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina e diretor executivo da Cidial Halal. É isso mesmo, vou conversar com Alis Saif, que está conosco por Skype. E a gente vai falar então desse evento tão importante para essa cultura, que é o Ramadã, que vai começar na próxima sexta-feira. Ali, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi. E eu começo te perguntando qual que é a importância desse evento para os bares e restaurantes aí do mundo inteiro. Bem-vindo ao Canal do Boi. Muito obrigado, obrigado pelo convite. O mês do Ramadã é o nono mês do calendário islâmico. Esse mês é o conhecido como mês do jejum. É onde os muçulmanos deixam a abstinência de comida e bebida desde a hora que o sol nasce até o pôr do sol. Devido a muitas coisas que isso é muito bom para a saúde, que Deus quer algo melhor para a gente, que é uma escola. A gente chama que é o mês da escola e da religião. É um mês que não apenas deixamos de comer durante o dia, mas que nos regramos ainda mais. Rezamos mais, nos encontramos, ou temos maior participação na sociedade. Nós nos dedicamos mais o nosso tempo para a adoração a Deus. Inclusive, há uma concentração de atividades de confraternização e atividades sociais. Como nem todo mundo tem condição de ter uma quebra de jejum, como todos. Então, existe toda uma distribuição de alimento, existe toda uma ajuda bem forte, social, pelo mundo islâmico. Isso acontece no Brasil, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, onde tem muçulmanos, acontece esse tipo de coisa. O mês do Ramadã não significa passar fome e comer menos. Nós não comemos durante o dia, mas à noite, quando o sol se põe, voltamos para a vida normal. Por isso, o mês do Ramadã é um mês tão importante para o mercado também exportador. O mercado brasileiro que produz e exporta grandes volumes em proteína animal para o mundo islâmico. Nesse mês do Ramadã, existe a confraternização em família, em amigos e etc. Lógico, essa questão do corona, muitas coisas estão sendo revistas, como as confraternizações, jantares e mesquitas. O que os muçulmanos estão vendo é uma questão de distribuição de alimentos, cestas básicas, para que todo mundo, ou boa parte, pelo menos, tenha acesso a uma alimentação adequada no mês do Ramadã. Sobre a questão dos restaurantes e todo esse sistema de alimentação, é lógico que, como todo o mercado mundial hoje de alimento, existe uma adequação. Os restaurantes estão fechados, não comprar atendimento, mas existe o delivery, existem os atendimentos residenciais que têm dado o suporte para toda a comunidade. Certo. Ali, a gente também sabe que o Brasil é o principal exportador de produtos que são abatidos no chamado sistema alau, seguindo os preceitos islâmicos. Essa exportação, ela está sofrendo ou deve sofrer algum impacto em função do coronavírus? Vocês têm essa informação? Olha, o que nós vemos é o seguinte, que aconteceu o coronavírus numa época que antecede ao Ramadã. O Ramadã é uma concentração, é um pico do mercado bem forte, é a alta temporada das exportações desses produtos. Esses produtos, houve até um aumento na exportação de proteína animal para os países islâmicos. Então, não, não influenciou, até o momento não influenciou nada. O que nós sentimos é que há uma adequação no tipo de produto, vamos dizer o seguinte, eu vejo que os produtos vão continuar sendo exportados, mas uma adequação. Por exemplo, talvez restaurantes tenham uma adequação no produto, o produto de gôndola de supermercado, seria uma adequação e não uma influência diretamente. Os volumes vão continuar, acreditamos que vai acontecer isso, nenhum país pode ficar sem a proteína animal. Então, o trabalho, o Halal está continuando, não temos previsão de queda e nem nada. O que tem é o seguinte, é que o Brasil deve se esforçar para poder cumprir essa bela função que o Brasil tem no mundo, que é alimentar o mundo. Então, não, não acreditamos numa queda. Acreditamos numa melhora, num aumento pós-corona. Isso nós acreditamos num aumento pós-corona. Mas não vemos uma queda, uma influência negativa para o momento na exportação de proteína animal. Certo. Ali, para encerrar, como é que você enxerga que está nesse momento a relação comercial entre a Arábia Saudita e o mercado brasileiro? É lógico que a relação com os países, com os países árabes geral, é muito boa. Com a Arábia Saudita, ela é boa. Ela teve, a relação com a Arábia Saudita, teve alguns detalhes durante o tempo, algumas posições com o governo brasileiro, o governo brasileiro teve. Mas é uma questão de adequação. Após a visita do presidente e a visita da nossa respeitada ministra da Agricultura, a Cristina, melhorou bastante. Nós temos todo um parecer importante lá e a intenção. Agora, existe também o desejo da Arábia Saudita em fazer a sua... e aumentar a sua própria produção interna. Então, as relações são boas, podem ser melhor, poderia ser muito melhor, mas é uma questão de nós dedicarmos. Eu acho que agora, com a questão do Corona, o mais importante é estarmos produzindo e eles estarem se alimentando e todo mundo está se alimentando. é uma cadeia que as diferenças devem ser deixadas um pouco de lado e acredito que todos os governos pensam dessa forma nesse momento. A relação é muito boa. Historicamente, a relação Brasil e Arábia Saudita é fantástica. Lógico que aconteceu algumas coisas durante esse percurso, uma relação de 30, 40, 50 anos. Não pode ser que... em tanto tempo não tenhamos nenhum tipo de problema. assim, tivemos alguns desentendimentos, mas eu acredito que a relação é muito boa e pode ser muito melhor. Perfeito, Ali. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e uma ótima comemoração para você, para todos os muçulmanos espalhados pelo mundo, claro, na medida do possível, respeitando todas as limitações necessárias nesse momento. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado e saúde a todos. Saúde. Com isso, a gente encerra por aqui, então, e devolve o sinal para Campo Grande. É com vocês. Obrigado, Sara. Bom, o comprimento nutricional para o gado é indispensável e conhecer todo o processo onde o alimento do seu rebanho é produzido traz sempre confiança e tranquilidade para o produtor. E o repórter Vinícius Souza, por esse motivo, foi até a Dames conhecer de perto todo o sistema de produção da empresa e apresentar para você. A nutrição animal é muito importante para o desenvolvimento do rebanho e isso eu tenho certeza que você, meu amigo pecuarista, sabe também. Mas e aí, como funciona todos esses processos para levar o alimento até o animal? Bom, você vai ficar sabendo disso nessa reportagem. Nós estamos hoje na fábrica da Dames, vamos acompanhar todo esse processo de produção e depois vamos até a Fazenda Pecuária BR acompanhar de perto um rebanho que tem recebido a suplementação aqui da Dames. Você é o meu convidado. São mais de 36 anos de caminhada. A Dames Nutrição Animal está localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, às margens da BR-060. A empresa mantém o compromisso de levar qualidade nutricional para o coxo. A palavra de ordem é a tecnologia. Inclusive, é a única do Estado que trabalha com um sistema totalmente automatizado. Hoje a empresa se investiu em automação, a empresa então hoje é inteirinha automatizada. Nosso processo a gente tenta ter o menos possível de interferência humana no processo. Hoje a gente tem mais processos de verificação do que execução. A gente tem muita máquina então nosso processo vem desde a moeda lá que a gente só vai regulando em botões para acionar elevadores, buscas, headers, até o processo de ensaque também é automatizado. A gente só joga a embalagem vazia no processo. Daí vem uma máquina, ela aplica o saco na ensacadeira, depois ela vem e sela, daí depois disso tem uma checagem de peso. Após essa checagem de peso vem no robô paletizador, paletiza e nesse processo a gente só vai fazer a verificação. Na linha de produção, produtos pensados para o melhor desempenho do rebanho e que atendem a demanda do pecuarista. Por dia, são produzidos cerca de 8 mil sacos de toda a linha que a Adames oferece. Depois de acompanhar todo o processo de produção aqui na Adames, você vai junto comigo lá para a Fazenda Pecuária BR. Nós estamos acompanhando também o abastecimento desse caminhão que vai para lá e por lá eu conto para você todos os detalhes e a importância da nutrição para o rebanho. Isso traz desenvolvimento e genética para o animal. A Fazenda Pecuária BR é conhecida por ser uma verdadeira vitrine tecnológica. Localizada as margens da BR-262 no município de Terenos, a propriedade tem obtido ganhos satisfatórios com o complemento nutricional. Nós fomos procurados para utilizar um produto que desse um maior aproveitamento do pasto, onde a gente tem um ganho adicional ao pasto. E aí a gente consegue com um produto de baixo uso, mas de alta tecnologia, um desempenho maior numa época do ano onde a gente já tem um desempenho bom, que é agora no período das águas, podendo melhorar ainda esse desempenho, fazendo um bom ganho adicional. Boa parte das pastagens do Brasil hoje se encontram em algum estado de degradação. É exatamente nesse ponto que a suplementação nutricional ajuda a combater esse tipo de problema, mantendo o peso do rebanho e a qualidade. Se for para o gado de leite, a produção leiteira não tem perdas significativas. E se for para o gado de corte, as condições de score corporal, o desenvolvimento da genética e a produção de carne continuam crescendo, mostrando a representatividade que o Brasil tem quando o assunto é produção, seja de carne ou leite. Nós temos tanto linha de leite quanto linha de corte, onde o leite a gente tem uma linha completa de minerais e rações que fazem com que o produtor tenha um bom desempenho, transmitindo isso para a produção, com aumento de leite, ganhando em escala, melhorando desempenho da propriedade e também melhorando a qualidade do leite, que hoje é muito buscado para o produtor, principalmente por maior remuneração. Na linha de corte, a gente tem uma linha completa que atende todas as necessidades, tanto em núcleo quanto em núcleo para poder fazer a ração na fazenda, quanto em produtos prontos, que atendem qualquer situação e podem desenhar um bom planejamento nutricional da fazenda. E é justamente o planejamento alinhado à nutrição que garante o bom desenvolvimento do rebanho. Hoje é muito importante fazer o planejamento nutricional, principalmente com a alta de insumos que a gente vem acompanhando aí, que tornam muitas vezes o investimento em nutrição caro, mas ele tem que deixar de ser caro e ser aplicável. É melhor gastar certo na hora certa. E o resultado não poderia ser outro. É um rebanho de qualidade, pronto para mostrar o seu desempenho. As fábricas da Adames estão localizadas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e também em Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Tudo isso para te atender da melhor maneira. Mais informações, adames.com.br. E você já pensou em levar sua produção a resultados nunca antes alcançados? Tem uma tecnologia que te ajuda nesse sentido. São os produtos da Equipe International, uma empresa que investe pesado em tecnologia para desenvolver produtos de alto nível que proporcionam para os seus clientes desempenho, rendimento e qualidade. Conheça aí. A formação e renovação da pastagem exige um planejamento do produtor, uma vez que o futuro pasto será o responsável pela maior oferta de nutrientes para os animais e, consequentemente, fundamental para o ganho de peso, desenvolvimento de sua cria, recria, engorda e também na produção de leite do seu rebanho. O Quipe Pro Pasto é uma tecnologia para aplicação via foliar. Foi desenvolvida para aumentar a ação fotossintética e o índice das proteínas disponíveis aos animais e melhorar o desempenho dos índices. Age também no aumento da produção de massa, permitindo maiores rotações ou aumentando o tempo de permanência dos animais em pastejo sem prejudicar a qualidade do pasto. Para se ter um bom desenvolvimento e um maior aproveitamento do Quipe Pro Pasto nas pastagens, é importante que se tenha solo e planta nutricionalmente balanceados. Lembro sempre a você que tem conteúdo muito bacana para você saber mais sobre a Equipe International nesse endereço que está aí na sua tela, que é o endereço do Facebook da Equipe International. Tem fotos, tem resultados, tem vídeos, tem depoimentos, tem muita coisa bacana lá. Vale a pena você conhecer. Bom, chegou a hora de mais um intervalo comercial aqui, é hora da gente de já mandar uns abraços para quem já está participando com a gente e quem está com a gente aqui, olá, vamos ver, estamos assistindo, esse aqui não mandou o nome não, meu diretor? Vamos ver, meu nome é Bia, sou de Cipó, na Bahia. A Bia está ligada aqui na programação do Canal do Boi e já acompanhando a gente desde as primeiras horas e participando através do WhatsApp. Obrigado, viu Bia? Um grande abraço para você, um prazer muito grande ter você na nossa companhia. Bom dia, Adriano, tudo bem? Estou aqui todos os dias junto com o Bom Dia Produtor, o Israel da cidade de Lucélia, no interior de São Paulo. Obrigado pela sua participação, viu Israel? Muito bom a gente começar essa sexta-feira na companhia de pessoas tão bom astral assim, né? Sempre participando com a gente, mandando um bom dia, muito legal. Bom, e você que está ligado aqui no Bom Dia Produtor, não perca a oportunidade de participar com a gente também. O endereço é 99863-1001. Eu vou para o intervalo, no próximo bloco nós vamos falar sobre safra de soja no Rio Grande do Sul. Enquanto a gente dá essa paradinha, você vai conferir aí a previsão do tempo para algumas cidades da região sul e aproveita também, ó, dedinho trabalhando, mandando a sua mensagem para a gente. Volto já. 7 horas e 43 minutos. Bom dia, está de volta e nós vamos voltar também até o Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre a colheita da soja e como ela vem reagindo ao período de estiagem que atingiu o Estado. A nossa equipe conversou com o economista-chefe da Farsul e traz as informações. Bom, falando um pouco mais sobre a safra da soja aqui no Rio Grande do Sul, durante o início da semana a gente trouxe algumas informações que foram levantadas pela RTC que apontavam cerca de 47,6% de perda na safra da soja aqui do Estado. Hoje, para falar melhor sobre essa questão, eu conversei por telefone com o economista-chefe da Farsul, o Antônio Dalluz, que trouxe algumas informações e falou um pouco mais sobre como a Farsul busca auxiliar o produtor nessa situação. Nós assistimos essas perdas acima de 40%, hoje as nossas sondagens elas apontam para algo entre 40% e 50%. A rede técnica das cooperativas também trazem percentuais mais próximos de 50%. a gente vive com muita, muita tristeza, não há dúvida. O produtor vem investindo ano a ano em aumento de tecnologia, em melhoria dos processos, em melhoria do seu negócio, só que, infelizmente, as vestiagens fazem parte do nosso risco, do nosso negócio e, eventualmente, elas vêm. E, esse ano, elas nos pegaram em cheio, mas o fato de elas serem parte do risco e parte do negócio, não significa que nós não possamos ficar com uma tristeza imensa de ver os produtores que, no ano passado, investiram só aqui no Rio Grande do Sul 4 bilhões, bi, B de bola, bilhões, ano passado, em tecnologia, não ter o mínimo resultado do seu investimento porque não choveu. Então, não tenha dúvida, a gente vê isso com muita tristeza, mas também com muita preocupação porque, afinal de contas, isso gera um impacto econômico em cadeia bastante grande e que o Rio Grande do Sul como um todo sofre quando nós temos estiagens dessa magnitude. Aproveitamos essa conversa também para falar um pouco sobre o cenário que beneficiou o Rio Grande do Sul nos últimos anos. Afinal de contas, a última grande estiagem que nós temos registro foi no ano de 2012. Ao longo desse período, como o produtor pôde se preparar para enfrentar um cenário não tão favorável à sua produção como foi o ano de 2020. A Farsul, ela defende, é uma entusiasta da irrigação, tanto que o presidente da Farsul, Gedão Pereira, é um irrigante, o ex-presidente da Farsul, Carlos Esperotto, era um irrigante, ou seja, nós temos várias pessoas na diretoria da Farsul que são irrigantes e que conhecem bem a importância e a necessidade desse investimento e dessa tecnologia na sua propriedade. E nós não temos dúvidas que entre a seca de 2012 e esta, muito se evoluiu em irrigação. Talvez não fosse tudo o que nós desejássemos, mas se evoluiu bastante. Agora, dentro daquilo que nós desejamos, nós temos que ter algum cuidado, porque nem todas as propriedades são viáveis de serem irrigadas, seja pelo ponto de vista técnico, seja pelo ponto de vista da existência de um curso d'água viável que possa suprir a necessidade de água, seja pela oferta de energia elétrica, se a energia elétrica se torna mais difícil, porque com combustível o processo é bem mais caro, então nem todo lugar tem energia elétrica trifásica para se fazer essa irrigação e também tem um grande gargalo das licenças ambientais, que em que pés tenham melhorado com a questão do Mais Água, Mais Renda, agora mesmo, no Código Estadual aqui do Estado, de meio ambiente do Estado, quando nós estávamos propondo que a licença seja automática para irrigação e a autolicença, meu Deus do céu, parecia que o mundo ia acabar, o pessoal que supostamente defende o meio ambiente absolutamente contra, as nossas decisões todas, elas têm consequências, quando a gente cria um monte de embaraços para que o produtor possa fazer o investimento em irrigação, quando tem estiagem, não tem como esperar outro resultado, que não seja perdas, mas a culpa não é do produtor, o produtor quer, o produtor tenta, o produtor só no ano passado investiu 4 bilhões e meio em tecnologia, se não investiu muito mais em irrigação nesses últimos anos, tem que entender o porquê, e o porquê não é no seu apetite por investimento, porque investir ele investe, se ele não investe mais em irrigação é porque não dá, e esse porquê não dá é algo bastante mais complexo que passa, sem dúvida, por licença ambiental, energia elétrica disponível, água disponível para ser barrada ou açudada, enfim, para o fornecimento, e por fim, por viabilidade econômica, não adianta eu irrigar e o custo da irrigação ser mais alto do que o que eu vou conseguir tirar lá e o negócio não se pagar, isso não dá, e nós somos um estado de pequenas propriedades onde a média das propriedades no Rio Grande do Sul são de 50 hectares e muitas delas infelizmente não se viabilizam economicamente com esse tipo de tecnologia que nós temos hoje. E finalizando a nossa conversa, eu perguntei como a Farsul busca auxiliar o produtor nessa situação e quais atitudes a própria Farsul recomenda que os agricultores tomem nesse momento. A Farsul trabalha no sentido de não de remediar, mas de evitar o incêndio. Quando nós temos uma comissão de meio ambiente extremamente ativa que justamente trabalha nessa questão da facilitação das licenças ambientais. Essas mesmas pessoas que pertencem à nossa comissão da Farsul foram as mesmas que foram apedrejadas agora alguns meses atrás antes de a cestiagem quando propunham por exemplo que seja autolicença para irrigação. Caiu o mundo em cima delas. Não só ONGs, etc., mas órgãos públicos, a imprensa, caíram de pau em cima desses nossos representantes da Farsul que propunham esse tipo de coisa. Estão lá permanentemente trabalhando por isso. nós temos uma comissão também que trabalha essa questão das energias para que o produtor possa ter o acesso para poder fazer irrigação. Mas nós não somos, nós não temos uma caneta, quem tem caneta é o governo, quem tem caneta é o Congresso, quem tem caneta são as assembleias legislativas e os poderes e os órgãos do poder judiciário que fazem a justiça. Então, nós, a gente pode propor e, claro, atuar como bombeiro depois que tenha o problema da estiagem. Por exemplo, agora, junto com outras entidades, outras dez entidades, onze reunidas, lideradas pela Farsul, nós encaminhamos para o governo uma proposta de renegociação das dívidas dos produtores rurais que vão poder parcelar em até sete anos o custeio, pegar a parcela de investimento e passar para depois da última e pegar parcelas que vêm esse ano de renegociações do passado e também passar para depois da última. Isso foi uma atuação nossa, da Farsul, junto com outras entidades, como a FETAG, como a FECO Agro, como a Abralete, como a Gapome, como a ProSoja, enfim, outras tantas entidades e a Secretaria da Agricultura do Estado, a Assembleia Legislativa, o Governador do Estado, enfim, todos nós juntos encaminhamos esse pleito que foi atendido pelo Governo Federal. E mais uma vez, fica o nosso agradecimento a toda a equipe da Farsul, principalmente ao Antônio da Luz, que sempre se disponibilizam a trazer as melhores informações para o agronegócio. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. Valeu, Paulo, obrigado. Bom dia, 23 de abril, agora você confere aqui no canal do Boi o leilão virtual Granja do Carlos, uma oferta especial de bezerros, bezerras, novilhas e vacas préns da raça G. Vamos saber um pouco mais sobre esta grande realização acompanhando a reportagem. Um gado milenar, talvez a mais antiga raça zebuína do planeta, que remonta aos primeiros passos da humanidade. Assim é o gir, que com toda a sua rusticidade veio da Índia para o Brasil no início do século passado, com a missão de contribuir para a produção de carne e leite nos trópicos. E acredite, ainda é possível encontrar exemplares como estes por aqui. Verdadeiras joias raras, preservadas da forma mais natural possível, com toda a sua pureza racial que encanta e enche os olhos de qualquer criador. Este templo sagrado do gir no Brasil tem nome. É a Granja do Carlos, situada no município mineiro de Formiga. A criação aqui se confunde com a própria história da família. Iniciada em 1938 por Roberto Honório da Costa, hoje é seguida pelo filho Carlos. Ele que optou por deixar os modismos de lado e se mantém firme no propósito de criar o gir mais puro do Brasil. Chama atenção a beleza, o porte, a docilidade extrema desse gado, mas principalmente a raça, o padrão dos animais. Características tão vivas, preservadas em linhagens fechadas. Tudo isso aliado ao melhoramento genético que foi sendo feito ao longo dos anos. A Granja do Carlos tem um histórico relevante de premiações na Exposebu, mas desde 2014, por opção, não participa mais das pistas. A seleção prefere manter o compromisso de produzir um gir puro, barato e eficiente, criado apenas a capim e sal mineral. Um gir padrão de baixo custo e valor agregado, excelente também para ser utilizado na obtenção de heterose em cruzamentos. A oportunidade de ter acesso a essa genética será dada ao mercado no próximo dia 23 de abril, quinta-feira, ao vivo para todo o Brasil pelo Canal do Boi. Praticamente todas as categorias estarão em oferta no leilão virtual da Granja do Carlos. São bezerros, bezerras, novilhotas, além de novilhas e vacas, todas prenhas, dos melhores touros da atualidade da Granja, essa seleção de tantas décadas. Vale ressaltar que todos os animais são puros de origem e registrados na BCZ com garantia de reprodução. E mais, tem frete e seguro grátis para todo o Brasil na malha rodoviária. Vai perder essa oportunidade de investir em animais de uma genética quase intocada e do mais alto padrão da raça gir? Então anote aí. É dia 23 de abril a partir das 8h30 da noite ao vivo pelo Canal do Boi. Bom, tá aí. Lembro sempre a você que outras informações sobre a mais completa agenda de leilões do agronegócio brasileiro você tem lá no nosso portal sba1.com barra leilões. Mais um intervalo chegando por aqui. Mais uma oportunidade para você desancar o dedinho aí no seu WhatsApp e participar com a gente aqui pelo 99863001 se quiser mandar uma foto um vídeo também como está a sua produção aí, o que você está fazendo agora, o amanhecer aí na sua região uma foto legal da sua propriedade um animal que se destaque aí rapaz, participe aqui às vezes você tem um vídeo curioso alguma coisa legal no seu celular também gostaria de dividir com o Brasil inteiro aqui pelas lentes do SBA sapeca para nós aqui ó 99863001 eu vou para o intervalo lembrando você que hoje a partir das 13 horas horário de Brasília aqui pelo canal do Boi você vai conferir um leilão zaço leilão virtual Super Nelore segunda edição são 65 touros PO avaliados e 650 matrizes Nelore cara limpa a realização é da Central Leilões e você fica agora com previsão do tempo previsão do tempo para as cidades da região norte do país eu volto já Bom, estamos de volta e aqui no Mato Grosso do Sul por conta da pandemia da Covid-19 o governo cogita a possibilidade de adiar o prazo de vacinação contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos os detalhes com o Vinícius Souza Segundo informações da IAGRO a primeira etapa de vacinação no Mato Grosso do Sul contra a febre aftosa não deve ser prejudicada é importante lembrar que existe uma expectativa de que nos próximos anos o Brasil se torne livre de febre aftosa sem vacinação O diretor-presidente da Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul afirmou que após reuniões com o Ministério da Agricultura foi decidido a nível federal que o calendário de vacinação será mantido e a tecnologia será uma aliada importante O Mato Grosso do Sul ele de certa forma tem uma posição um pouco mais privilegiada porque hoje a IAGRO está totalmente ou quase que totalmente digitalizada então é muito fácil a pessoa chegar lá entra no sistema ela consegue tirar emitir GTA ela consegue tirar a nota para abate de boa como também consegue fazer o registro de vacina então é muito interessante e hoje a característica dos nossos produtores aqui nós somos um estado basicamente do agropecuário os produtores estão nas fazendas então é uma coisa que também nos facilita e nos tranquiliza A primeira etapa começa em maio e a aplicação da vacina se estende a 100% do rebanho Nessa área do Planalto 100% do rebanho e basicamente é isso e depois na segunda fase que teria o de 0 a 24 meses naturalmente tem fazendas do Pantanal que são optantes por 100% em novembro como todos já sabem mas agora é 100% do rebanho O pecuarista já pode ficar tranquilo e se preparar para o início das vacinas Está tudo certo pode se preparar se planejar para comprar para adquirir essas vacinas dentro do cronograma com tranquilidade com segurança De Campo Grande Mato Grosso do Sul Vinícius Souza Bom, agora eu destaco para você uma oferta muito especial preparada pelos nossos amigos da Central Leilões Adriana e Lourenço Campo que também são os titulares da Fazenda Nova Serão ofertados animais das raças Brafor, Nelore e também gado de corte É o leilão virtual Fazenda Nova 2020 que será realizado no domingo a partir da 1h30 da tarde horário de Brasília aqui pelo Canal do Boi E você tem mais informações acompanhando a reportagem do Gustavo D'Ângelo Localizada em Santo Antônio do Aracanguá no interior de São Paulo a Fazenda Nova se desenvolve de forma a construir um plantel forte e de qualidade a partir de uma seleção e gestão simples e funcional conduzida por Adriana e Lourenço Campo A propriedade iniciou em 2005 com a criação de Nelore PO e alguns anos depois o Brafor A minha vida é voltada à pecuária sempre trabalhei com isso sempre trabalhei no setor de leilão todo mundo me conhece aí agora aqui na fazenda já são quase 20 anos que a gente que nós temos a Fazenda Nova e que vem selecionando o gado Nelore e o gado Brafor fazendo seleção sempre focada objetivando as características funcionais do rebanho porque isso aqui tem que dar lucro na verdade é a gente tem que trabalhar para que tenha obtenha lucro e graças a Deus a gente vem tendo êxito nesse propósito e selecionamos paralelamente o Nelore vocês vão ver imagens aí e o Brafor que está aqui atrás Acompanhando e investindo em ferramentas tecnológicas como avaliação genética e de carcaça por ultrassonografia e prova de ganho de peso o criatório busca aplicar em sua rotina diária processos que promovam contínua e sustentável evolução A minha ligação é muito íntima com avaliação genética então obviamente eu trabalho aqui com o gado Nelore na NCP e com o PMGZ e no gado Brafor é a conexão Delta G quem dá o suporte técnico aqui para a gente de avaliação então a gente segue esses dois esses dois esses dois caminhos o Brafor a gente tem lá os nossos parceiros do Sul a Gensisa que roda lá o nosso programa e no caso do Nelore nós temos a NCP e também agora recentemente ingressamos também no PMGZ A fazenda nova busca desenvolver uma pecuária eficiente produtiva e feita com tecnologia que resulta em animais funcionais apresentando o resultado desse trabalho o criatório se prepara para um novo remate com o objetivo de oferecer ao mercado o melhor da sua safra nós vamos vender nesse leilão nosso 80 touros Brafor muito bem apartados muito bem selecionados nós vamos vender também 50 touros Nelore e depois 50 novilhas Brafor e 50 novilhas Nelore lembrando que nós ofertamos sempre animais muito jovens nós vamos vender os tourinhos nossos de 13 a 18 meses e as fêmeas também da mesma idade então é um gado jovem lembrando que os touros passaram por uma prova agora de ganho de peso nessa chegada aqui eles participam de uma prova de ganho de peso e vem com a classificação da prova com todo o resultado da prova com as informações no catálogo junto também com a ultrassonografia feita para aval então já vem uma informação muito completa desses animais todos nós vamos vender e as fêmeas também passaram algumas já seguem prensa apesar de serem muito jovens já vem com prensa positiva porque elas passam agora também simultâneo aos touros fazendo a prova as fêmeas também elas são inseminadas depois já seguem com repasse até a data do leilão então nós vamos ter muitos animais já com prensa precoce no leilão e vai ter gado de corte também né Lourenço opa lembrando que nós temos alguns parceiros alguns amigos que vão vender mil animais de corte conosco e inclusive estaremos oferecendo para as novilhas que serão vendidas as novilhas de um padrão de cria espetacular que teremos no leilão nós vamos oferecer com dose de seme do nosso touro carro-chefe aqui que é o fenômeno touro brafo que está em coleta na Sérvia Lagoa e as novilhas já vão com dose de seme o criatório vai apresentar uma mercadoria nobre jovem de genética atual moderna fresca e disponível tudo para contribuir com o setor para o aprimoramento e fortalecimento da atividade pecuária o consumidor nosso é que ele quer fazer um bezerro bom um bezerro pesado então é basicamente quem quer fazer o uso da ferramenta do cruzamento industrial nós temos o brafor que cai muito bem tanto na vaca nelore quanto nas fêmeas meio sangue que temos muitas aí no Brasil ele faz ali um triclose espetacular e o gado nelore é para fazer base de pantel realmente fazer uma bezerrada pesada reposição de matrizes é isso daí é para quem quer fazer para o pecuarista que faz bezerro bom de norte a sul do Brasil Lourenço lembra que o remate contará com condições comerciais facilitadas nós vamos ter condição de comercial muito boa o leilão vai ser em 30 parcelas como a maioria a esmagadora dos leilões genéticos são comercializados hoje e também teremos entrega fria entrega grátis para todo o território nacional então é isso meus amigos eu queria convidar todos vocês para o dia 19 de abril um domingo a partir das 13 horas e 30 minutos pelo canal do boi como oferta muito especial de touros brafor de touros nelore novilhas brafor novilhas nelore fora mil animais de corte dia 19 de abril 13 horas e 30 minutos canal do boi eu conto com a audiência e a participação de todos vocês bom, você vai acompanhar agora mais uma reportagem especial sobre a suplementação alimentar do Bricfeno um volumoso compactado que auxilia no ganho de peso do rebanho confira com o Vinícius com o repórter Vinícius Souza tudo começa na lavoura de produção de sementes a palhada que seria destinada a queima na renovação das pastagens recebe um novo destino foi aí que o Gilberto idealizador da Bricfeno procurou Douglas da Semensol uma fábrica de sementes para fornecer a matéria-prima do seu trabalho A Bricfeno ela propôs para a gente estar retirando esse material em fardos e levando até a sua sede para desenvolver um produto que vocês mesmo conhecem e sabem os benefícios que isso pode gerar na pecuária de leite e de corte Os fardos de feno chegam na fábrica da Bricfeno o tempo inteiro cada um tem cerca de 400 quilos e rende até 10 sacos do produto O feno ele perdeu digestibilidade e quando ele passa no processo lá da máquina ele vai a 150 graus nesse processo ele faz duas coisas ele esteriliza não deixa ter toxinas e contaminantes e traz de novo a digestibilidade para o capim Todo o processo funciona da seguinte maneira com a chegada do caminhão a variedade de capim que está sendo trazida é analisada e indicada para uma das pilhas de armazenagem após isso ela é retirada pelo manipulador e levado para a esteira onde o fardo será desmanchado processado aspirado e separado dos contaminantes a fibra é levada para um depósito que alimenta as briquetadeiras e passa pelo processo de briquetagem a 150 graus por fim é ensacado e distribuído aos consumidores surgiu do processo que é o processo de briquetagem então o bricfeno é um briquete de feno foi um modo mais simples do nome já explicar o que é o produto está aí mais um grande parceiro aqui do SBA briquetfeno você pode saber mais acessando briquetfeno.com.br último intervalo chegando por aqui e tem mais gente participando com a gente deixa eu mandar um abraço apertado aqui o Iago de Félixlândia lá em Minas Gerais também assistindo o programa obrigado viu Iago e tem também a Jordânia a Jordânia mandou uma foto muito bonitinha aqui quem será que é esse daqui Jordânia você podia ter colocado o nome aí para a gente mandar um abraço para esse princesinho também aí olha que coisinha mais fofinha gostou a gente poder começar a sexta-feira mostrando a participação do Brasil inteiro aqui e mostrando aí a juventude que vai herdar o trabalho no campo que vai herdar a sucessão familiar chegando quem está com a gente também é lá de Heliópolis na Bahia é o Santiago Souza obrigado pela foto viu Santiago obrigado por estar acompanhando também o Bom Dia Produtor se quiser mandar uma foto do rapazão aí manda o nome do rapazão para a gente mandar um abraço também aproveita a gente vai para o intervalo você manda o nome já já eu mando um abraço para o rapazão aí também bom quer participar ainda independente de ser esse o último intervalo sapeca aí a sua mensagem que antes de encerrar o programa se você mandar eu ainda mando um abraço para você 99863001 já no próximo bloco nós vamos saber sobre as expectativas para a movimentação financeira nesta sexta-feira tem participação ao vivo de Walter Puga Jr direto de São Paulo daqui a pouco último intervalo comercial é também a oportunidade de você conhecer a última previsão do tempo desta edição do Bom Dia que são para as cidades da região sudeste do país eu volto já fica por aí sete horas aliás oito horas e doze minutos sete horas e doze minutos aqui no Mato Grosso do Sul oito horas e doze minutos em todo o país horário de Brasília é hora de a gente ir juntos até Sinop lá no Mato Grosso você vem comigo nós vamos bater um papo agora com o meu chará Adriano Filho porque tem leilão os assos previstos já para esse final de semana e tem muita coisa boa também dentro da agenda da Ricardo Nicolau Leilões então meu amigo estou passando a bola para você para você trazer todas as informações para quem está acompanhando o Bom Dia Produtor um ótimo dia para você Bom dia para você meu amigo Adriano Faleiros bom dia para os amigos que estão nos acompanhando aí dentro do Bom Dia Produtor é isso aí a gente vem chegando trazendo coisa boa trazendo opções de oportunidade nesse final de semana neste domingão nós temos aí o nosso leilão do Sindicato Rural de Nova Canaã do Norte no dia 19 de abril a partir das 14 horas Brasília 13 horas no Mato Grosso e você está mais do que convidado para este leilão quero ressaltar agora também alguns dos lotes que serão ofertados neste evento nós temos aí o lote T35 traz para mim por gentileza o lote T35 está na região aliás todos os lotes que nós mostraremos hoje eles estão na região ali de Nova Canaã do Norte então você que é de Nova Canaã já fique antenado já fique ligado já agende a filmagem dos seus animais também você que está mantendo contato com a gente hoje ainda dá tempo viu a nossa equipe está toda na rua a nossa equipe está toda no mundo está toda filmando você que gosta da oferta gostou da oferta já mantenha contato conosco que vai fazendo o seu cadastro aí viu o lote T35 eles estão a 30 km de Nova Canaã do Norte são 53 machos né Lore 173 kg na média o lote D7 também traz lá para mim o D7 por gentileza o lote D7 também está muito bem localizado eu vou passar um pouco rápido rapaz porque o nosso tempo é curto e é muito lote o lote D7 são 32 machos Nelore de 8 a 10 meses também que pesaram 242 kg esses animais voltaram a mamar você vai vendo a estrutura racial é barbeluda é coro solta é boa demais a conta é do jeito que a pecuária gosta né rapaz a mercadoria tem que ter cara de negócio não adianta não adianta a gente fugir disso eu tenho também o lote D11 traz lá para mim o D11 por favor o lote D11 já é uma mercadoria extra mercadoria que todo mundo gosta mercadoria que quando passa todo mundo fica antenado todo mundo fica ligado são 52 machos de cruzamento de 9 a 10 meses 235 kg esses animais também voltaram a mamar tá bom deixa eu passar para o outro lote aproveitando que o nosso tempo aí também bem escasso ó eu quero que você traze para a gente lá o lote G1 por favor o lote G1 vem também o lote G1 estão a 60 km de Nova Santa Helena 40 km de Marcelândia você vai vendo que é uma bezerrada realmente diferenciada é uma bezerrada muito bem criada muito bem criada não faz feio em lugar nenhum você vai vendo aí inclusive eu já quero mandar um abraço para o Vanderlei para o Sr. Nelson também que devem estar acompanhando a gente lá fazem essa bezerrada fazem um trabalho diferenciado este é o lote G1 já vai anotando na sua agenda vai deixando tudo organizado para chegar na hora você fazer os seus investimentos com tranquilidade vamos passar para a bateria de fêmeas vamos passar para a bateria de fêmeas traz lá para mim o lote D13 por favor para a gente encerrar com elas com as meninas o lote D13 são fêmeas de 20 a 24 meses que pesaram 305 kg você vai vendo aí só uma pincelada só para o amigo de casa estar vendo estar acompanhando essas são algumas das ofertas do nosso leilão que acontece neste domingo a partir das 14 horas Brasília 13 horas no Mato Grosso com transmissão do AgroCanal e você amigo está mais do que convidado para esta oferta para esta oportunidade lembrando que as nossas mídias sociais estão à sua disposição nosso Facebook Instagram site também e o aplicativo da Ricardo Nicolau Leilões onde você acompanha a transmissão simultânea meu amigo Adriano Faleiros desse jeito assim eu encerro a minha participação muito obrigado fique com Deus porque eu estou indo com ele também um abraço até mais tchau tchau um abraço um ótimo final de semana que Deus te abençoe também um abraço em todo mundo aí por mim até segunda então você quer saber mais informações sobre leilões acesse aí ricardonicolau.com.br e também sba1.com.br leilões em Pissarras no Pará para onde eu te levo agora o grupo Bopil usa a genética da CEMEX para aumentar a produtividade do rebanho vamos acompanhar essa reportagem 10 mil vacas 10 mil vacas 3 fazendas 15 mil inseminações artificiais por ano esse é o atual cenário do grupo Bopil e é na fazenda Eldorado no município de Pissarras no Pará que nossa equipe desembarca no dia de hoje há 9 anos o grupo iniciou os trabalhos com o IATF com foco nos sistemas de cria recria e engorda e desde então conta com todo auxílio da equipe da regional CEMEX Marabá logo no segundo ano a gente já optou pela ressincronização por alguns motivos que ela vem contribuir com esse quesito que a gente pensa que é a redução da estação de monta e produzir o máximo de bezerros possíveis melhorados então hoje a gente consegue chegar em torno de 70% por aí das pregueses na fazenda advindas de de inseminação ou seja na primeira IATF ou na segunda então o foco maior da utilização da recinc foi encurtar essa estação não ficar dependendo de vaca manifestar sil por conta própria e também melhorar o máximo possível das próximas gerações o IATF começa em dezembro vai até maio mas a intenção é de encurtar mais encurtar mais a aparição para controlar para ficar melhor ao longo dos anos de parceria a propriedade investe no melhoramento das matrizes e hoje também foca em muita precocidade sexual e maternal na raça Nelore e em altíssimos pesos a desmama e ao ano na raça Angus trabalho que é realizado com touro Semex e vem garantindo muito mais resultados no campo para nós no Nelore foi o Jobim que está aí com um grande destaque e por sinal a gente está gostando muito dos bezerros e no cruzamento a gente está com o Easy Descise que bezerrada está aí para desmamar e a gente está gostando muito e o Dimensio também é um touro que a gente tem admirado muito os bezerros deles o ano passado foi um montentope um touro que desmama bem pesado e por sinal vai começar a sair boi agora dele com 22 meses e eu acredito que a gente atinja uma média de peso de 580 quilos e lá pasto resultados que vem crescendo ano após ano e que você também pode ter na sua propriedade ligue já para 47-3231-0400 e saiba como garantir genética CEMEX para o seu rebanho a produção de milho na chamada safrinha pode ser prejudicado caso não chova em algumas regiões produtoras do Brasil nós vamos até São Paulo agora vamos conversar com o Walter Puga Jr porque a preocupação com o clima diminuindo né Puga bom dia bom dia a você bom dia a todos olha não ocorrer chuva regular na virada deste mês nós podemos ter uma redução na produção da safrinha que já está menor do que anteriormente previsto né se previa que a nossa safrinha renderia quase 75 milhões de toneladas no mínimo 74 milhões e meio de toneladas mas agora a última previsão da Epsistone já mostra perspectiva inferior na produção a 74 milhões de toneladas ou seja cerca de 73 milhões e 900 mil toneladas e se não ocorrer uma chuva na virada deste mês agora nós poderíamos ter problemas de redução na produção não só no Mato Grosso do Sul no Paraná mas também na região sul em São Paulo segundo o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos bom o que se espera é que as próximas duas semanas consigam vamos dizer assim permitir uma produção estimada de pelo menos próxima de 74 milhões de toneladas lembrando que a safrinha significa hoje quase 75% da produção total de milho no Brasil por isso tão importante o que se espera é que a produção de milho não seja tão afetada afinal de contas nós plantamos aí 13 milhões e 200 mil hectares apesar desse aumento na área plantada nós podemos ter aí uma produção inferior àquela que tivemos há também preocupação com o abastecimento não só exportação mas abastecimento interno porque o milho ainda continua muito caro para quem trabalha com a produção de suíno e frango veja ontem em Campinas mesmo com queda de 0,34% na média apurada pelo CPEA neste mês o milho já perdeu vale lembrar 13,50% 13,5% de baixa ainda está operando em média acima de 52 reais a saca há preocupação? sim e se a produção for menor a exportação continuar muito grande os preços voltam a subir novamente nós já tivemos milho bem acima de 52 reais a saca na região de Campinas ou seja milho tem tido preços firmes enquanto isso os preços do suíno e do frango vão cedendo o que diminui aliás aperta muito a margem do produtor do avicultor e do suíno ocultor agora é esperar a chuva e mais do que isso esperar na semana que vem o anúncio do plano safra há uma luta uma briga vamos dizer assim do Ministério da Agricultura com o Ministério da Economia para reduzir taxa de juros então de olho na informação porque o plano safra será anunciado antecipadamente ele vale a partir de 1º de julho mas deve ter juros mais baixos no entanto aquele pedido lá de 3% na taxa média de juros não vai ocorrer não as autoridades do governo já informam que juros podem ser menor para o plano safra mas não será tão baixo assim como a princípio o produtor estava esperando ou pelo menos reivindicando é isso Adriano de olho na produção e de olho nos recursos que podem ajudar o produtor a terminar este ano diante dessa turbulência causada pela pandemia é com você e falando em turbulência né Puga a China enfrenta um grande revés econômico o PIB chinês desabou e isso acaba influenciando aí no comércio internacional no mercado do mundo inteiro o que esperar para essa reta final de semana para esta sexta-feira em relação ao mercado financeiro em todo o mundo e aqui no Brasil olha o que nós temos hoje você verá já já são bolsas em alta mas a notícia negativa ela vem do nosso maior parceiro comercial que é a China veja os primeiros três meses deste ano tiveram como resultado na China uma queda de 6,8% no PIB ou seja o PIB chinês recuou entre janeiro e março 6,8% essa notícia está em todos os sites internacionais nesta manhã site de economia nos principais jornais dos Estados Unidos da Europa e da Ásia o que ocorre é o seguinte essa é a maior contração na economia chinesa desde 1992 quando o PIB chinês começou a ser divulgado reverte na verdade todo o crescimento que a China teve no último trimestre do ano passado ou seja a China não vive isso que está ocorrendo agora não vivia agora o PIB chinês desabou a expectativa de que nós tenhamos uma baixa acentuada na economia mundial provocada também por uma queda do PIB chinês e como reagem os mercados hoje depois de portes baixas nas últimas semanas amplamente divulgadas hoje nós temos uma alta nos principais índices nos Estados Unidos negociados no sistema eletrônico temos bolsas em alta na Europa o índice CAC da Bolsa de Paris sobe quase 4% o índice DAX da Bolsa de Frankfurt sobe mais de 4% Londres tem o índice FTSE com alta de 1,70% também tivemos alta no índice Nikkei no índice Hanseng da Bolsa de Hong Kong Nikkei em Tóquio o índice COSP da Bolsa de Seul ou seja nós temos uma reação positiva no mercado agora o que acontece diante de um PIB chinês pequeno com as consequências nós veremos hoje ontem vale lembrar o dólar já disparava o dólar disparava fechava em alta já passava de 5 reais e 25 centavos ou seja há uma corrida para o dólar portanto de olho no câmbio porque o dólar sobe para quem está exportando é muito bom mas há também nas compras brasileiras um custo mais alto aí né e o dólar não sobe só no mercado à vista não isso apesar da atuação do Banco Central Banco Central foi ao mercado ofereceu 500 milhões de dólares em swap cambial mesmo assim o dólar continuou subindo alta ontem foi de 0,27% ou seja mais uma alta é a quarta alta seguida do dólar e o contrato futuro para maio que sinaliza aí a cotação do dólar mais adiante também subiu estava acima de 5 reais e 26 centavos foi a 5 e 26 mais 30 na bolsa teve uma alta de 0,28% dólar vem em alta aliás neste ano o dólar já sobe quase 31% é o pior pior relação dólar real desde 2003 portanto dólar tende a continuar subindo e isso vai ocorrer porque há uma busca dos investidores por segurança e o dólar é uma moeda que está vamos dizer assim ainda oferecendo liquidez apesar dos problemas da economia norte-americana e o que acontece com bolsa nesse meio tempo ontem a nossa bolsa recuou de novo caiu 1,27% terminou abaixo dos 78 mil pontos aos 77 mil e 810 pontos aproximadamente agora este mês de abril a nossa bolsa até que teve uma recuperação ela sobe 9,45% há uma recuperação tivemos números piores em alguns momentos chegamos a passar de 80 mil pontos mas a nossa bolsa sofre o impacto dos valores das ações da Petrobras que caem muito com a queda do preço do petróleo aliás o petróleo perdia também nesta madrugada nesta manhã já perdia preço isso deve trazer números negativos para a Petrobras e mais desta vez os bancos também estão com ações em queda os bancos perderam entre 2,5% e 2,9% ontem na bolsa isso puxa o índice Bovespa para baixo agora é esperar para conferir o que vai acontecer nessa semana que teve os menores números em toda a economia mundial portanto de olho na informação a partir de segunda-feira nós teremos uma retomada das negociações mas a economia mundial deve sofrer uma redução acentuada principalmente com a queda também acentuada do PIB chinês eu fico por aqui durante a nossa programação você terá mais informações sobre a evolução dos negócios do mercado financeiro e com os principais produtos agropecuários que são comercializados no Brasil e no mundo Adriano valeu Puga um ótimo sexta-feira um ótimo final de semana para você como o Puga adiantou fique ligado aqui na nossa programação por enquanto ainda não há operação de bolsa a movimentação começa a partir das nove horas da manhã horário de Brasília e você se mantendo ligado aqui na programação do canal do Boi logo na abertura do Agricultura BR por volta de meio dia e dez meio dia e quinze você já tem mais uma vez a participação do Puga ou da Sara Kirchhoff ao vivo de São Paulo trazendo informações para você sobre movimentação financeira já com tudo operando então é só ficar ligado aqui na programação do canal do Boi ao longo de todo o dia você fica sempre bem informado e também participa das grandes oportunidades de negócio rapidinho antes da gente encerrar deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal que participou depois do último abraço a Jordânia mandou aqui está aqui o Márcio Rodrigo lá de Uberaba Minas Gerais também ligado aqui está aí o Marcião na lida botando o agro para trabalhar né Marcião a gente pediu para ele mandar a foto do agro no para está aí o Márcio mostrando como é que está o dia a dia a lida dele lá na fazenda obrigado pela participação tá Márcio e aí ó está aqui ah eu que marquei aqui né Jordânia eu não vi que era você que estava participando a Jordânia que participou com a gente agora há pouco mandou a foto aqui ó e mandou uma foto quer ver sobe aí meu diretor sobe aqui sobe aqui vamos lá não mostra o filhão da Jordânia aí ó que ela mandou o nome dele aqui está aqui sobe aí vai lá vai lá vai lá vai lá está aqui olha que meninão bonito rapaz sobe mais um pouquinho sobe mais um pouquinho deixa eu ver o nome dele aqui está aqui ó eu que tinha pedido para ele mandar é o Santiago Souza filho da Jordânia lá de Heliópolis na Bahia parabéns pelo filho viu Jordânia que molecão bonito parabéns mesmo que Deus abençoe você e sua família está aqui ó quem participando com a gente também desce aqui eu já passei as informações que ele pediu aqui é o William Formosa lá de Rio Preto na Bahia também mandou o seu bom dia e pediu para a gente passar mais informações para ele aqui sobre o Bricfeno eu já mandei as informações para ele daqui a pouco eu respondo essa outra pergunta que você me fez aqui tá William obrigado pela participação sua e de todo mundo que nos dá a honra de começar a sexta-feira aqui assistindo bom dia e participando com a gente se você não participou quiser ainda mandar a sua mensagem 99863001 da segunda-feira eu mando um abraço apertado para você para todo mundo que participou e para quem não pôde participar mas acompanhou a gente aí um ótimo final de semana que Deus abençoe a sua sexta-feira o seu sábado o seu domingo juízo lavar bem as mãos cuidar da saúde se possível fique em casa quero te ver bem e com saúde na segunda-feira 7 horas segunda-feira até lá você fica bem informado no nosso portal sba1.com ótimo final de semana tchau, tchau